E hoje o nosso tema é um tema, digamos que polêmico, porque todo mundo faz alguma coisinha errada quando o assunto é o uso racional de medicamentos e hoje o professor vai tirar todas as nossas dúvidas, você pode participar mandando sua pergunta, sua dúvida sobre esse assunto que é um assunto muito sério, né professor? Bom dia! Bom dia Flávia, um ótimo retorno para você! Obrigada, obrigada! Isso mesmo, obrigada! Bom dia Júlia, bom dia Darcy, bom dia os nossos ouvintes, telespectadores, o Brasil é o sétimo país que mais consome medicamentos e nós temos também um problema, 35% dos brasileiros fazem uso da automedicação. Que é um problemão que a gente vai conversar daqui a pouco, né professor? Nós temos que falar sobre isso. Esse é o tema, a gente escolheu esse tema porque dia 5 é o dia nacional do uso racional de medicamentos, a Organização Mundial de Saúde alerta que pelo menos 50% dos medicamentos são prescritos, dispensados ou usados inadequadamente. Eu tenho certeza que você já fez uso de automedicação, quem nunca, né? Mas é uma irresponsabilidade que pode causar danos para a nossa saúde. Vamos começar, professor, falando sobre esse tema? Quais são os principais erros que a gente comete na hora de tomar medicamento? Não tomar a dose certa, errar o horário, que jeito que é? Quais são esses erros? Posso misturar tudo? Pode, mistura tudo nesse balaio. Porque é exatamente isso que acontece, tá? As pessoas elas precisam ter uma rotina. Quando há uma indicação medicamentosa, ela, aquele medicamento ele foi pensado e estruturado para que a reação à agressão ou aquilo que quer se tratar tenha os horários adequados. Então, o primeiro elemento que a gente não pode esquecer é o horário. Ou seja, se uma medicação deve ser tomada de 8 em 8 horas, de 6 em 6 horas ou de 12 em 12 horas, ela é programada para aquilo. Se nós mudamos esse horário, você perde a eficácia da medicação. E isso é um problema, por exemplo, quando nós estamos tratando de uma infecção. Eu tenho uma infecção bacteriana e essa infecção bacteriana, ela está me agredindo. Então, a medicação, ela vai ser tomada de 8 em 8 horas? Então, é de 8 em 8 horas. Se eu tomo a primeira dose e vou tomar a segunda só daqui 12 horas, eu corro o risco da ineficiência daquela medicação. Aí tem que começar o tratamento até de novo, né? Existe um grande problema que é você interromper às vezes. Então, é necessário tomar esse cuidado e caso fique por algum motivo uma interrupção, é melhor ligar para o médico e ver como é que deve ser agora a minha nova rotina com aquela medicação. Outra coisa que é um erro comum, eu não sinto mais o efeito da doença, eu paro de tomar medicação. Já estou bem, já vou cortar a medicação. Exatamente, isso é um erro grave, né? Porque você tem o problema, por exemplo, hipertensos. A hipertensão não dói, não coça e não arde. Se tivesse isso, a gente estava mais ligado do que nunca. Então, a pessoa não sente nada e ela para de tomar medicação. Então, isso é o outro erro muito grave. Agora, quando a gente começa a pensar na medicação, começa a interagir com outros remédios de forma espontânea, aí é o outro erro bastante grave. Porque a gente tem aqueles estímulos do vizinho, aqueles estímulos do amigo. O vizinho falou, ai, tomei aquele outro. É ótimo. Às vezes, separa o seu e começa o do vizinho ou mistura os dois e nem sabe se pode misturar. Exatamente. Então, eu acho que o erro mais grave nosso é a interpretação da doença. O médico fez a avaliação, entendeu o que nós estávamos tendo naquele momento e prescreve a medicação. Aí, vem um vizinho, um amigo, um parente e fala, ah, mas essa doença é igual a dele. Ah, então vamos mudar o remédio porque nele deu certo. Na verdade, às vezes é uma outra doença ou é uma doença que tem uma característica diferente daquela pessoa e ela, infelizmente, interpretou errado. Então, esse é o outro erro que nós temos, que eu acho que o mais grave é escutarmos, na verdade, as fake news na área de saúde e não levar em conta aquilo que a medicina organizou. Certo. Professor, falamos aí dos erros, né? E consumir inadequadamente medicamentos pode causar que tipo de problema? Olha, a primeira coisa, por exemplo, é alergia, cefaleia, porque eu posso tomar uma medicação e aquela medicação, ela não está indicada para mim e eu posso já ter essas duas coisas. Um outro elemento que a gente tem que lembrar é que eu posso me intoxicar com alguma medicação. Uma medicação vencida, por exemplo, isso é um erro e a gente pode exatamente errar nessa hora, né? Um outro elemento, assim, que eu e vocês somos muito comuns nesse sentido, né? Mas eu tomo uma medicação analgésica, por exemplo, por conta e mascarei o problema realmente. Então, às vezes, eu tenho uma cefaleia, essa cefaleia pode ser por uma coisa grave. Aí eu tomo aquela medicação que todo mundo tem em casa, tá certo? Verdade. Um analgésico de estimação, que a gente diz. Tem na caixinha de medicamento. E aí, por exemplo, eu tomo isso e eu tenho um problema ocular. E aí, passou a dor e eu mascarei aquele problema original. Então, nós temos esse, eu acho que é um dos mais graves, que é tomar uma medicação e mascarar o problema real. Ou aquela grande problemática entre anti-inflamatório e antibiótico. Às vezes, eu estou com uma infecção que está gerando dor também. Por exemplo, uma infecção intestinal e está provocando dor. Aí eu tomo um analgésico... Para passar a dor. Para passar a dor. Passa a dor, eu acho que resolveu o problema. Na verdade, a infecção está lá e ela pode aumentar a infecção enquanto eu tomo o analgésico. O analgésico apenas vai tirar a dor ou diminuir a inflamação. Mas, na verdade, era necessário um antibiótico. E isso, quem vai fazer essa diferença é o médico. Mas, como eu fiquei melhor, eu não vou procurar o médico. E aí, eu posso piorar o quadro. Então, são situações, Júlia, que nós temos que tomar muito cuidado. E aí, eu tenho uma outra coisa que pode reagir muito mal. Sabe o que é? É eu tomar a medicação errada e eu criar bactérias mais resistentes. Ah, essa história de super bactéria que a gente ouve por aí. É o que nós estamos vivendo. Antibióticos que antigamente a gente tomava 3, 5, 7 dias. Hoje, a gente tem que tomar 10, 15 dias. Exatamente. É uma realidade, né, professor? É uma realidade. Então, vamos imaginar que eu tenho uma infecção, tomei apenas 2 dias o antibiótico que o médico receitou. O que acontece? As primeiras cepas de bactéria, eu realmente elimino. Mas, existem algumas que eram resistentes. E aí, eu não tomo mais a medicação, porque eu me senti bem. Ou errei nos horários, como a gente disse na primeira questão. E aí, eu posso gerar o quê? Uma resistência àquela bactéria. Aí, a bactéria se torna mais forte. E aí, não faz mais o efeito. Eu preciso tomar medicações mais atualizadas para aquela bactéria. E, às vezes, aquela bactéria já não tem mais um antibiótico adequado para ela. Então, piora o nosso quadro de clínico, né? E a gente piora cepas. Porque, por exemplo, dentro de um hospital, as pessoas acham que o nível de infecção é por causa das bactérias de lá. Existe esse problema. Mas, na verdade, muitas pessoas levam bactérias resistentes para o ambiente hospitalar. Então, nós temos que tomar muito cuidado para não gerar esse tipo de situação. Perfeito. Professor, todo mundo tem em casa uma caixinha de medicamentos. E, quando você faz um tratamento, às vezes, o médico receita sete dias, dez dias. Na caixinha que você compra, acaba sobrando alguns medicamentos. E aí, muitas vezes, a gente pensa assim, ah, vou guardar. Porque, se eu tiver algo parecido, aí eu tomo ou empresto para o amigo e tal. E vai guardando. Esses dias, eu fui limpar minha caixinha de medicamentos, um monte vencido. E um monte que eu já não sabia mais para que servia. Isso aí. O que a gente faz com esse medicamento que, às vezes, sobra do tratamento? Porque, às vezes, a caixa vem a mais. A gente tem que devolver na farmácia, jogar fora, guardo para usar depois. O que eu faço com essa sobra de medicamento? Existe uma estratégia chamada estratégia reversa. O que é isso? Eu não comprei na farmácia? Eu devolvo para a farmácia. Ou seja, a gente, às vezes, não pensa com relação. Ah, o que eu faço? Eu não posso descartar em lixo, eu não posso descartar no esgoto, eu não posso descartar ali. Na pia, vou jogar ali. Não posso. Porque, senão, eu vou contaminar todo o que está à frente. Então, nós temos que evitar essa situação. Venceu a medicação, ou então, eu tomei ela e já terminou, teve uma sobra, volta para a farmácia e a farmácia faz o descarte adequado. Caso não tenha uma farmácia próxima, mas o meu posto de saúde está próximo de mim, eu faço o descarte lá. Então, ou da sobra ou da medicação vencida, eu levo para isso. Nós, da Unifev, nós temos a farmácia da Unifev, que fica ao lado da Santa Casa. É um ótimo local também que você pode fazer o descarte ou mesmo até utilizar uma medicação que está ainda em dia e você ofertar para que esses lugares possam reaproveitar essas medicamentos. Faz a doação. Claro. Então, assim, é uma cultura nossa guardar as medicações. E qual que é o problema disso? Uma é você não lembrar mais para que serve que é a medicação. Você olha para ela e fala, mas eu não lembro mais, está há um ano aqui. Às vezes ela nem está vencida, mas eu não lembro mais para que serve. Isso é um erro muito grave. Outra coisa, crianças podem ingerir de brincadeira, podem ingerir uma medicação e isso causar problemas. E isso gera a automedicação, porque a gente abre a caixinha e fala assim, acho que eu vou procurar um aqui para eu tomar. Eu tenho bastante aqui, vou dar um jeitinho e vou tomar algum aqui. Incentiva essa automedicação. E aí a criança, ela vê essa cultura e pronto. Aí ela fala, mamãe, estou com essa dorzinha aqui, você não tem nenhum remedinho para mim? Aí a mamãe, toda carinhosa, faz isso. Eu não digo que está errado em algumas situações, mas nós precisamos entender por que está acontecendo aquela dor, por que está acontecendo aqueles sinais e sintomas na criança e não fazer automedicação. Porque automedicação é cultural. Volto a repetir, 35% da população brasileira usa a automedicação. E isso pode gerar problemas de intoxicação, como a gente já falou. E qual que é o papel do farmacêutico, a importância desse profissional para orientar a população? É, nós colocamos assim, os farmacêuticos, eles já tiveram o status de médico no passado. Inclusive, eu estava conversando com o Carlinhos, é um farmacêutico muito querido, amigo nosso da Centro Farma. E o pai dele, o Paulo, o senhor Paulo, ele, poxa vida, ele era, na verdade, esse status de médico. E ele colaborava com as vacinações. Vacinações, por exemplo, nas nossas áreas rurais, era o senhor Paulo que fazia. Ele fazia com um ou outro médico junto. Você vê, eles faziam parte desse processo de vacinação. Então, hoje, o farmacêutico, ele está na linha de frente de orientações, programação de saúdes preventivas, de programas de promoção à saúde, evitar fatores de risco às doenças, o farmacêutico faz isso. Então, aquela centralização que nós temos na farmácia, nós temos que utilizar esse profissional para nos orientar. Qual a melhor forma de tomar a medicação? Posso tomar a medicação junto com o leite? Não tem essas dúvidas, né? Tem, tem. Se eu tomo em jejum... Pode beber bebida alcoólica se está tomando aquela medicação. Isso aí é um problema grave, viu? Porque quando eu tomo álcool junto com o medicamento, eu faço a ineficiência do medicamento. E aí, é importante que o nosso ouvinte e telespectador entenda. Antinflamatórios e antibióticos, que é o que a gente toma bastante, né? Por causa das dores e tal, são cortados os efeitos com o uso do álcool. Para você ter ideia, para que a gente tome alguma medicação, nós temos que ficar 24 horas sem tomar álcool. Olha só. Então, às vezes, a pessoa toma, aí interage com o álcool, perdeu a eficiência. Cortou, está perdendo. Então, o farmacêutico, ele pode ajudar muito nesse entendimento, né? Sobre como fazer, inclusive, como fazer o descarte. Ou seja, é um profissional maravilhoso, importantíssimo, nessa nossa cadeia de saúde pública. E, obviamente, nessa cadeia de saúde preventiva também. Professor, para a gente encerrar, a gente tem um recadinho aqui da Fernanda, perguntando, o senhor falou sobre as superbactérias e a possibilidade dos remédios acabarem não fazendo tanto efeito. Ela disse, se a gente toma muito, mesmo medicamento, às vezes, sem prescrição médica, uma adipirona, um paracetamol, isso pode acabar perdendo a eficiência do medicamento pelo excesso? Claro. E a medicação em excesso, ela faz com que o organismo se adapte a ela. Então, muitas vezes, essa medicação, ela já não encontra mais a mesma eficácia, porque, de alguma forma, o meu organismo se adaptou a ela. Por isso, é sempre necessário que haja a consulta médica. Porque você tem medicações mais atualizadas, medicações que têm características funcionais mais rápidas, mais eficientes. Flávia, por exemplo, tomar a medicação é triturada. Muita gente faz isso. Não pega a medicação e tritura. A criança não toma comprimido, eu vou amassar. Ou tira a corda. Às vezes, tira da cápsula também. Você sabe que isso é um péssimo hábito. Porque aquela medicação, ela foi feita da forma que foi feita para melhorar a absorção do organismo. Então, quando eu mudo a característica dela, eu faço um erro muito grave. Então, existem pessoas que fazem isso. Tem essa rotina e elas, na verdade, estão mudando a concepção da medicação. Até cortar no meio. Cortar no meio só aquelas que têm... Sabe aquela que tem a linhazinha... O risquinho. O risquinho. O andar inteira, não. Não, não pode. Porque ela foi feita. Por isso que não tem o risquinho. Ela foi feita para tomar de forma integral. Então, respondendo a nossa ouvinte. Não pode fazer a sobrecarga de medicação, porque o seu organismo se acostuma, se adapta. Aí você vai querer doses maiores. Doses maiores. Agora eu tomo um analgésico, mais um relaxante muscular e mais um para o estômago, porque o meu estômago não fica bem. Já, já a gente está tomando medicações em excesso sem perceber. Então, não se pode acumular e muito menos gerar esse vício. Porque, infelizmente, uma das maiores complicações de quem toma automedicação é o vício. Então, o vício por analgésicos, por exemplo. Às vezes eu tenho uma dorzinha, assim, eu já tomo o analgésico, porque, ah, não, eu vou conversar com uma pessoa, eu já sei que eu vou ter dor de cabeça, já tomo o medicamento. Poxa, então, assim, meu organismo, ele vai se acostumando com aquilo e eu já não gero mecanismos de defesa para mim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso são hábitos negativos e pode nos provocar doença e não saúde. Muito bom. Um recado está dado, sempre uma aula aqui para a gente. Professor, obrigada pela participação. Eu que agradeço, Flávio. É sempre motivador, viu? O meu papel aqui, não é? É desclarecimento, desclarecimento no sentido preventivo. E, para mim, é muito importante, porque eu estudo muito para que a gente venha com informações novas e para que o nosso público aprenda. Porque esse é o meu papel como docente, né? Ensinar. Eu que estará.